Olá, bom dia. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo a Belém do Pará. O presidente Michel Temer vai oficializar a doação de um terreno da União para a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Vamos acompanhar. Roberto Taveira Corrêa. Sr. Presidente, ministros, autoridades presentes e todas as pessoas que estão aqui nesta cerimônia. A Arquidiocese de Belém, juntamente com a diretoria do Sírio de Nazaré, com os padres de Barnabitas, aos quais é confiada a paróquia e a Basílica de Nazaré, manifestamos a grande alegria pelo evento desta manhã. Um sonho antigo, desde 1849, esta área ficou sob a responsabilidade e a posse do Exército Brasileiro em anos recentes, iniciou-se um trabalho com muita dedicação para que pudéssemos ter esta área de novo para o serviço da Basílica Santuário, para o serviço da Arquidiocese. As tratativas foram longas, mas os frutos são muito significativos. Devemos fazer referência à boa vontade dos parlamentares, que em anos passados se colocaram à disposição porque o ressarcimento ao Exército Brasileiro foi feito através de verbas parlamentares. E essas verbas foram passadas diretamente ao Exército Brasileiro. O que significou também para o próprio Exército a possibilidade de construção de unidades habitacionais e de outras coisas que estavam ligadas à missão que cabe ao Exército Brasileiro. Nós temos que agradecer a boa vontade de tantas pessoas. Temos que louvar a Deus porque encontramos, no correr destes anos, muitas pessoas, homens e mulheres, autoridades, pessoas que nos ajudaram. Neste último período, o Ministro da Integração nos ajudou muito e encontrou todos os caminhos que eram necessários. Nós agradecemos muito a sua intervenção, junto dos poderes da República e de todas as pessoas envolvidas neste processo. E a cerimônia que acontece agora, ela se realiza dentro do quadro do Sírio de Nazaré que nós fizemos a abertura solene nesta semana. Senhor Presidente, o senhor vem a Belém num momento precioso para nós. Quando a cidade, o Estado e tantas pessoas que acorrem a Belém vindas de outras partes do Brasil e do mundo são aqui acolhidos. E nós queremos, então, também acolhê-lo. Seja bem-vindo entre nós. E é claro, a palavra final de tudo aquilo que está em processo dependeu da sua boa vontade, da sua disposição. Por isso, nós agradecemos a sua presença e o seu assentimento àquilo que lhe foi proposto. Muito obrigado. Convidamos agora o Ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, a fazer uso da palavra. Bom dia, senhoras e senhores aqui presentes. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer. Seja muito bem-vindo à nossa capital, Belém. É uma satisfação poder recebê-lo em nosso Estado. Cumprimentar a Dom Alberto, em seu nome, Dom Alberto, me permita cumprimentar a Arquidiocese de Belém. Cumprimentar, em nome do querido Beto, a toda a coordenação dos festejos do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Cumprimentando a todos os colaboradores que fazem deste ato, no próximo domingo, a maior festa religiosa católica do Brasil e podemos reivindicar do mundo com muito orgulho ao povo paraense. Cumprimentar aos ministros Raul Júgman, da Defesa, ao ministro Diogo Oliveira, do Planejamento. Cumprimentar o senador Jader, cumprimentar a deputada Elcione, deputado Nilson Pinto, deputado Vladimir Costa, em nome de todos, estender os meus cumprimentos à bancada do nosso Estado em Brasília. Cumprimentar aos deputados estaduais aqui presentes, vereadores. Cumprimentar, me permita, presidente, por reconhecimento ao Exército Brasileiro, através do comandante militar do Norte, Carlos Alberto Barcelos, e do comandante da oitava região militar, Eduardo Antônio Fernandes. Cumprimentar ao general Luna, secretário-geral do Ministério da Defesa. E faço questão de fazer essa citação, meu caro Júgman. Por sua delegação, o Luna foi quem, junto comigo, ficamos na parte operacional para viabilizar este momento. Cumprimentar o deputado Priante, aqui presente, da mesma forma. Cumprimentar os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios, a partir do presidente Lavareda e do Estado, presidente Lourdes Lima, a imprensa, a sociedade paraense, que aqui, presidente, se resume a estas pessoas que têm o privilégio de participar deste momento. Dom Alberto pôde aqui citar que, desde 1849, esta área, até então pertencente à Igreja, passou aos domínios do Governo Federal da União. Passado todos estes anos, fruto da perseverança da Arquidiocese de Belém, da Igreja Católica no nosso Estado, buscou-se a articulação, junto à representação do nosso Estado no Senado da República e na Câmara Federal para viabilizar as condições que permitissem a indenização para o Exército Brasileiro e, por conseguinte, a transferência da área para a Secretaria do Patrimônio da União, na expectativa que esta mobilização pudesse devolver esta área para a Igreja. Lamentavelmente, o tempo se passou, apesar da indenização ter sido feita em 2014, a efetivação do sonho e da articulação não se transformou em realidade. E aqui quero reconhecer que Dom Alberto, com o Beto, nós fui procurado no sentido de buscar colaborar de alguma forma com a solução desta questão. E, presidente, hoje venho aqui como paraense para agradecer àqueles que compreenderam a dimensão deste ato, a importância desta conquista para a Arquidiocese de Belém, para o povo católico do nosso Estado e, de maneira muito especial, neste momento que vivemos o espírito do Sírio de Nazaré. Pesquisas recorrentes no nosso Estado, presidente, ao entrevistarem o povo católico, perguntam o que é mais importante para os católicos paraenses, se é o Natal ou se é o Sírio de Nazaré. E é o Sírio de Nazaré, o Natal do povo paraense, brindado pela opinião pública, pela sociedade do nosso Estado. Isto demonstra a grandeza deste ato, porque, através da sessão deste espaço, a Igreja poderá acolher os romeiros, poderá ter um amplo centro de eventos para estimular com que os festejos do Sírio de Nazaré não se resumam apenas a outubro, mas que possamos transformar, inclusive, através do turismo religioso, a potencialização para que o mundo conheça esta festa absolutamente extraordinária. Portanto, como paraense, quero aqui agradecer publicamente a sua sensibilidade de nos autorizar a avançar neste tema, de nos autorizar solucionar esta questão e agradecer ao ministro da Defesa, Raul Jugma, ao ministro do Planejamento, Diogo, por terem compreendido a importância do pleito que vos apresentei e estarmos hoje aqui, no período das festas do Sírio. A partir de amanhã, presidente, todas as romarias passarão a acontecer e mobilizar a sociedade católica do nosso Estado. E, na véspera do início deste momento extraordinário, seguramente nós estamos aqui vivendo um momento histórico de devolução desta área para a Arquidiocese de Belém, a realização de um sonho da nossa gente e o avanço para que o Sírio de Nazaré, cada vez mais, seja esta festa fantástica e maravilhosa para o povo do Pará, para o Brasil e, futuramente, com este espaço, o mundo podendo, cada vez mais, conhecer este festejo. Parabéns à bancada federal pela iniciativa, parabéns ao governo e, acima de tudo, a Arquidiocese, ao povo católico, por este importante momento. Muito obrigado. Para uso da palavra, o ministro de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Muito bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente Michel Temer, ministro Raul Jugma, ministro Hélder, Hélder Barbalho, ministro da Integração, cumprimentar os parlamentares aqui presentes, senadores, deputados e também os comandantes da oitava região militar, autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. E, principalmente, cumprimentar o arcebispo, Dom Alberto, a quem eu agradeço e peço a bênção por me sentir extremamente honrado e abençoado por Deus por ter a oportunidade de participar dessa cerimônia. É uma cerimônia que nos enche de emoção e de alegria, onde nós vamos ter a oportunidade de devolver, e essa é a palavra correta, devolver à igreja um espaço que, há quase 160 anos, é objeto do desejo, do sonho dos membros da igreja. E isso só é possível, como, aliás, tudo na vida, pela construção conjunta. Primeiro, da bancada, que colocou recursos no orçamento por isso, depois, a disposição, a diligência e a dedicação do ministro Helder, do ministro Raul Jugma, das nossas equipes, do Ministério da Defesa, do Comando Militar, do Norte, e do Ministério do Planejamento, mas, acima de tudo, pela perseverança, pela luta continuada de toda a igreja, principalmente do Pará. E fica, ainda, um complemento, do momento em que fazemos isso, às vésperas da realização do Sírio, que é uma data especial para o Pará, e para aqueles que não sabem, a minha família mora em Marabá, me sinto um paraense, e fico duplamente emocionado por participar dessa cerimônia. Tenho certeza que esse espaço engrandecerá ainda mais o Sírio, e mais do que isso, que esse espaço será um espaço utilizado para a disseminação, a difusão dos valores cristãos, valores de amor e de respeito ao próximo, que tanto o nosso país necessita hoje. Nós vivemos épocas turbulentas no nosso país, e os nossos valores cristãos precisam ser reforçados e renovados. E eu tenho a plena certeza de que esse espaço que será devolvido hoje à igreja, será mais um espaço de difusão e de reforço desses valores, e eu agradeço enormemente a oportunidade de fazer parte dessa cerimônia, e parabenizo a igreja e toda a sociedade paraense por este momento. Muito obrigado e um bom dia a todos. Ouviremos o ministro da Defesa, Raul Jugman. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, senhor ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, ministro da Integração Nacional, Hélder Barbalho, e cumprimentando ele também a sua esposa, a senhora Daniela, aqui presente, senador Jader Barbalho, reverendíssimo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, que nos recebe aqui na nossa casa, a sua casa, para a nossa honra, meus colegas e companheiros deputados federais, Vladimir Costa, Nilson Pinto, José Priante e Elcione Barbalho, que tenho o prazer de rever, senhor secretário-geral do Ministério da Defesa, general de Exército, Joaquim Silva de Luna, comandante militar do Norte, general de Exército, Carlos Alberto Neiva Bacelar, comandante do 5º Distrito Naval, vice-almirante, Edéveraldo Teixeira de Abreu Filho, comandante da 8ª Região Militar, general de divisão, Eduardo Antônio Fernandes, autoridades eclesiásticas aqui presentes, autoridades estaduais e municipais, senhores representantes da imprensa, aqui presente, senhoras e senhores. Como foi afirmado aqui, esse terreno, há 168 anos, ele migrou para o Exército Brasileiro. Na verdade, para a União, na medida que o Exército é meramente um destinatário em termos de uso de uma área como essa. Esses 168 anos, senhor assibispo, em que, podemos dizer, havia esse desejo de poder ter esse terreno, foram, senhor presidente da República, equacionados em aproximadamente sete dias, em sete dias, a boa vontade, a disposição do ministro Helder, do ministro Tiogo, do Ministério da Defesa, e contando com ajuda generosa, tenho certeza de Deus, essa questão foi resolvida. E esse terreno que tinha as suas utilidades, mas que agora passa a ter uma utilidade muitas vezes maior, esse terreno que será agora destinado à catequese, à evangelização, à promoção e apoio dessa extraordinária festa que é o Chile de Nazaré, ele teve, enfim, encontrando, encontrou o seu porto, que é exatamente servir ao povo de Belém, o Pará e a sua manifestação mais expressiva. Isso foi possível com boa vontade, com determinação e, particularmente, com a liderança do senhor ministro Helder Barbalho da Integração Regional, que liderou esse processo em nome dos desejos da população de Belém e também aqui do senhor arcebispo e de todos aqueles que católicos e mesmo de outras confissões desejavam ampliar o esplendor e a representação e representatividade do Chile de Nazaré. Por isso mesmo, eu queria pedir, senhor presidente, me permitam uma salva de palmas para o ministro Helder Barbalho que liderou esse processo. Evidentemente que esses aplausos se dirigem ao ministro também do Planejamento e me permitam dizê-lo e aqui bizar praticamente as palavras do ministro Helder a esse meu braço direito, esse pernambucano general de exército de quatro estrelas que foi em termos operacionais o grande responsável para que em sete dias resolvêssemos o litígio de 168 o general Silvio Luna que eu fiz questão de trazê-lo. Por favor, grande responsável por tudo isso. Mas acima de todos nós acima de todos nós havia a mão havia a preocupação mão e preocupação que se estendem não apenas ao povo de Belém não apenas ao povo do Pará mas a todo o povo brasileiro de um grande brasileiro o presidente da república Michel Temer. Sr. Presidente me emociono dizer que do mesmo jeito que o senhor deu destinação destinação vem de destino e destino é uma construção da sorte e da vontade humana e o senhor tem sobretudo no aspecto de vontade dado um destino ao nosso país ao demonstrar que nós não estávamos fadados a crise que nós vivíamos ao demonstrar que nós não estávamos fadados a continuar vivendo aquele desgoverno anterior ao demonstrar que o Brasil tem futuro que o Brasil tem propósito e que o Brasil está avançando e vai continuar avançando e o senhor é o líder de tudo isso senhor presidente o senhor é o líder de tudo isso e é preciso reconhecer que do mesmo jeito que tratou este caso desde o primeiro momento que nós nos reunimos eu e o ministro Helder com o presidente com a mesma atenção com o mesmo carinho com a mesma determinação e com a capacidade de trabalho simplesmente extraordinária com que o senhor se entrega ao Brasil por tudo isso senhor presidente eu acho que todos nós temos aqui sem a menor sombra de dúvida de lhe fazer um agradecimento um agradecimento por ter oficializado por ter dado o seu apoio a este ato como presidente que é e sem a qual esse apoio e palavra isso aqui não seria viável seria possível mas é o mesmo apoio a mesma determinação a mesma entrega com que o senhor se dá ao Brasil e tem nos recuperado a esperança e a alegria de que dias melhores sem sombra de dúvida virão para o povo brasileiro muitíssimo obrigado presidente pedindo o perdão do cerimonial mas eu queria chamar aqui com a com a sua autorização os deputados estaduais aqui presentes para lhe fazer a entrega do título de cidadão paraense aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado pedir que pudessem fazer a entrega em suas mãos os deputados Nós acompanhamos ao vivo de Belém no Pará a cerimônia em que o presidente Michel Temer oficializa a doação de um terreno da União para a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. O espaço que fica ao lado da Basílica vai ser usado pela Arquidiocese de Belém para acolher fiéis, principalmente durante o Cílio de Nazaré, que é a maior processão religiosa do Brasil. Esse evento atrai turistas de todo o país e reúne em média 2 milhões de pessoas. Neste momento, o presidente Michel Temer está recebendo uma homenagem dos deputados da bancada estadual do Pará. O ministro da Defesa, Raul Jugman, e o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, assinam o Protocolo de Intenções sobre a Destinação Social diária a ser utilizada pela Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. com a ordem da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Espera aí, só um pouquinho. Essa é a cerimônia em que o presidente Michel Temer vai oficializar a doação de um terreno da União para a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Presidente Michel Temer que hoje cumpre a agenda em Belém, no Pará. O espaço que fica ao lado da Basílica vai ser usado pela Arquidiocese de Belém para acolher fiéis, principalmente durante o Sírio de Nazaré. Que é a maior procissão religiosa do Brasil. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Bem, meus amigos, eu, minhas amigas, eu quero cumprimentar a todos, começando naturalmente, por sua eminência reverendíssima, o arcebisco metropolitano de Belém. Dom Alberto Tadeira Corrêa. Quero cumprimentar os ministros de Estado, Raul Jungmann, Diogo Oliveira, Helder Barbalho, os queridos amigos deputados federais, o Vlad, o senhor de Barbalho, o Nilson Pinto, o Priante, os deputados estaduais. Em nome do general Luna, cumprimentar as Forças Armadas, cumprimentar os senhores deputados estaduais que tiveram a gentileza, a delicadeza de me outorgar um título que me enobrece muitíssimo. Aliás, o título de cidadão, quando você nasce numa cidade, isso tem uma significação, digamos assim, física, você nasceu naquela cidade. Mas quando você recebe um título de cidadão de uma outra cidade, de um outro Estado, é um reconhecimento, naturalmente, por, pelo menos, supostos trabalhos que eu tenha prestado ao nosso país. Portanto, eu quero cumprimentar a todos e dizer, fazer brevíssimas considerações aqui. A primeira delas é dizer o quanto, naturalmente, os deputados federais, as deputadas federais, senadores, tiveram de trabalho em torno deste tema. Nos últimos dias, eu tive notícia do trabalho extraordinário, do pleito que os senhores deputados federais, senadores, faziam em relação a este episódio, deste acontecimento, Dom Alberto, que nós estamos comemorando no dia de hoje. E, realmente, há sete dias atrás, precisamente há sete dias atrás, o Hélder e o Jungmann me procuraram para consolidar este pleito. E eu logo percebi que, de fora parte, tratar-se de um ato administrativo, tratava-se, por assim dizer, de um ato religioso. O senador Jardim Barbalho, até eu recebi uma notícia aqui, deixou de citar o senador Jardim Barbalho. É que o Jardim está tantas vezes comigo, que é como se estivesse comigo permanentemente. Então, mais uma vez, uma homenagem ao senador Jardim Barbalho, que merece um aplauso. Mas, eu dizia, meus caros amigos e amigas, que o ato que pratiquei, mais do que um ato administrativo, eu creio que foi um ato religioso. Religioso no sentido da palavra. Religião vem do latim, religio, religare. Toda vez que você pratica um ato desta natureza, você está fazendo uma religação espiritual. E, no particular, aqui, na breve conversa que tive com o Dom Alberto, eu verifico que a área, uma área significativa, de quase 10 mil metros quadrados, e é no centro de Belém, não é? Ela fará uma religação dos romeiros, de todos aqueles que vierem para Belém, com a espiritualidade do Sírio de Nazaré, não é? Esta festa, eu já tenho notícia dela há muitíssimo tempo, é uma das festas mais significativas da religião católica, como dizíamos, talvez imodestamente, talvez uma das maiores festas do mundo, não é? Merece o que hoje está sendo feito. E, naturalmente, isto foi provocado, em palavras finais, pelo Hélder Barbalho, que esteve comigo, com o Jungmann, para dizer, olha, nós precisamos fazer isso rapidamente. E eu quero, viu, Dom Alberto, tomar a liberdade, meus amigos deputados federais, deputados estaduais, autoridades todas, eu quero dizer uma coisa curiosa, vejam, que este ato foi consolidado em sete dias, não é? Porque o nosso governo é um governo rápido. Nós vamos até agora, 2019, temos um ano e oito meses de governo, melhor dizendo, temos dois anos e oito meses no total, e, naturalmente, nós temos que fazer tudo rapidamente. E, curiosamente, aqui a simbologia, Dom Alberto, o fato de termos realizado em sete dias, significa também a presteza com que o governo federal, eu, o Hélder e os companheiros todos, o Jungmann, os ministros todos, do governo, têm trabalhado. Nós sabemos que nós precisamos fazer tudo rapidamente. Não foi sem razão que nós conseguimos, convenhamos, permitam-me dizê-lo, reduzir a inflação, que estava em mais de 10%, para 2,4%, 2,5% nos dias atuais. Não foi sem razão que, num prazo mínimo de menos de 16 meses, conseguimos reduzir os juros de 14,25% para 8,25%, e indicar que, ao final do ano, nós estaremos mais ou menos em 7% dos juros, ou menos até, segundo dizem, lá de Nilson Pinto, Ossione e Prianti, os analistas da área econômica do Brasil. Não é sem razão que, neste último trimestre, convenhamos, neste último trimestre, o IBGE lançou a pesquisa, dois dias atrás, os senhores devem ter visto, demonstrando que o número de ocupações, não apenas de carteiras assinadas, estas chegaram a mais de 170 mil, mas o número de ocupações, senhor presidente do Tribunal de Contas, chegou a mais de um milhão de pessoas, um milhão e trezentas mil, possivelmente, neste último trimestre, a indicar o crescimento da economia, num prazo curtíssimo, e não foi sem razão, também, eu tenho a satisfação de dizê-lo, que a Bolsa de Valores atingiu o pico de 76.620 pontos, o maior índice registrado, desde que se estabeleceu o índice na Bolsa de Valores, quando o índice, normalmente, era muito inferior a 70 mil pontos. Tudo isso significa confiança, credibilidade. Então, quando eles dizem, Dom Alberto, em sete dias, nós resolvemos este assunto, é porque isto está seguindo o ritmo natural do governo. Nós sabemos que temos que fazer tudo rapidamente, e, portanto, o Helder, como você fala na integração, aliás, o Helder faz um trabalho extraordinário na integração, aplaudido, não é? Por todos os deputados, senadores, por todos aqueles que o visitam lá, lá no Ministério, como faz também o Ministro da Defesa, não é? As nossas Forças Armadas têm prestado uma colaboração extraordinária, não é? Uma colaboração extraordinária. Aliás, convenhamos até, de uma maneira até sacrificada, introduzindo-se até pelo campo da segurança pública. Nós, em tantos e tantos episódios, assistimos o aplauso extraordinário com que, ao determinarmos que as Forças Armadas fossem para certos Estados, eram recebidos com salvas de palmas as mais variadas. Veja que unidade absoluta. E com o Diogo, do planejamento, que normalmente segura dinheiro e segura bens, mas vejam que, neste momento, ele liberou o bem em menos de sete dias. O Diogo também merece um aplauso. Eu quero dizer ao Dom Alberto que eu me sinto confortável, eu sinto que um ato desta natureza, e por isso que eu disse que não se tratava, priante, apenas de um ato administrativo, mas de um ato religioso, porque, de alguma maneira, com este ato singelo da assinatura, liga o nosso governo a uma entidade religiosa conhecida no mundo todo, homenageada no mundo todo, que é a Nossa Senhora de Nazaré. De modo que eu tenho este prazer, devo dizer, Dom Alberto, que eu saio com a alma, saio animado, eu tenho dito sempre que alma, ânima, né? A alma vem de ânima, né? Então, quando você está animado, é porque a sua alma está incendiada. Eu saio daqui com a alma confortada, incendiada, abençoada, se me permite a ousadia, vou pedir uma benção a Dom Alberto, mas eu saio daqui abençoado, com a animado, com a ânima, com a alma incendiada, para dizer, vamos em frente, Brasil, e vamos em frente, Pará. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo de Belém, no Pará, cerimônia que o presidente Michel Temer oficializou a doação de um terreno da União para a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. O espaço que fica ao lado da Basílica vai ser usado pela Arquidiocese de Belém para acolher fiéis, principalmente durante o Sírio de Nazaré, que é a maior procissão religiosa do Brasil. O evento atrai turistas de todo o país e reúne, em média, dois milhões de pessoas. Durante a cerimônia, o presidente Michel Temer lembrou que em sete dias a doação do terreno foi resolvida e fez uma comparação com o trabalho do governo, que tem pressa para recuperar a economia do país. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho